Música Quem se lembra da pesquisa Higienização Hospitalar em Falta que fizemos há exatos dois meses? Pois é, nessa pesquisa identificamos os pontos de maior interesse do nosso público relacionado à higienização hospitalar para então podermos desenvolver um conteúdo sob medida, ou seja, bem alinhado às necessidades e expectativas de todos. Há alguns dias publicamos os resultados avisando que já abordaremos os temas mais votados durante duas palestras que serão ministradas em nosso próximo evento Hotelaria Hospitalar, Humanização e Qualidade, que será realizado dia 13 de agosto. Nessa publicação, anunciamos que estaríamos presenteando uma pessoa que respondeu e incluiu seu e-mail com um presente especial. Música Então, abrimos a tabulação das respostas do formulário, tivemos 125 respostas e selecionamos todos os pesquisados que incluíram o seu e-mail no formulário, já que não era um item obrigatório. Música Música Daqueles que incluíram o e-mail, somaram um total de 92 pessoas. Copiamos todos os e-mails e fomos até um site de sorteio. Música Nesse site, selecionamos o sorteio por lista, incluímos a lista de e-mails para escolha aleatória e decidimos presentear não apenas uma, mas três pessoas. E atenção... Palmas para os vencedores! Música Parabéns vencedores! Vocês acabam de ganhar uma inscrição para o nosso quarto evento Hotelaria Hospitalar Humanização em Qualidade. Música Obrigada por tornarem HotelariaHospitalar.com o site mais acolhedor da área da saúde. Música